Eu vou voltar, mano Vamos lá, não, eu vou te acompanhar Vamos lá, rapaziada, eu vou mostrar aqui, ó A gente tá indo aqui pro ponto de partida Que ele vai empinar aqui, ó É uma distância É uma distância aproximada... Quantos metros, Bruno? Que a gente vai empinar aí? Até o começo Uns 100 metros, 200 metros por aí? Então vamos lá, pessoal, a gente tá chegando Calma aí, pô, volta pra lá Na volta Vamos lá Onde que é o ponto de partida? Aqui ou lá? Ih, os caras vindo lá Na volta, pô Na volta Esse é apenas um aquecimento, é ou não é, Bruno? Calma aí, calma aí Fica aí com a checa Vai lá, Bruno Olha o carro aí Eita, pô, fodeu Olha o carro aí O cara é doido, rapaz O cara é doido aí, ó Empinando na frente dos carros aí, ó Prunão Prunão, olha o cara aí, ó O cara é doido, rapaz O cara é chapa O cara é chapa Ih, bateu Valeu!